Fala pessoal, QDF trazendo mais um vídeo em Assassin's Creed Origins Então segue aí a terceira parte da DLC do game No último vídeo, completamos mais uma missão aqui As muralhas do rei, onde tinha que matar mais um tenente O nome do tenente, eu não sei, Ampério Ampério supervisando todo o comércio da Península Matemos ele aqui e agora vamos para mais uma missão Cada missão era matar um tenente Então a próxima é essa aqui, Por do Sol Vamos ver no mapa onde fica Fica na nova região aqui então Seria então a região de Arizone Arsione Então vamos lá Saí aqui da sede Opa Por onde eu vou deve ir por aqui Chamar o Carpeado, opa, quer dizer o Cavalo Acredito que a DLC não seja tão grande, né Opa Ali ó Mera Aí ó, dá para falar com aquele cidadão ali Rota ao norte Entendido Vai lá Claro, cara, pode deixar Como eu ia dizendo Acho que a DLC não vai ser tão grande, né Pelo jogar pelo mapa aqui Ó, tem várias missões secundárias aqui, né Mas sejam 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 poucas, né Então temos mais uma região aqui para descobrir E acho que era isso, né Não sei se vai ter enrolar mais missões principais Mas vamos ver Vamos descobrir logo à frente Ó Arsinoye e tem um forte aqui a direita o cara tem os caracas puxar nos forte é muito bem protegidos deixa eu ver o nome da missão, que leva 43, eu estou no 41, é danada, estou no modo pesadelo mas deve ser tão difícil, cortar caminho aqui opa, por aqui, acho que por aqui não vai dar um pouco de jeito, ah, dá sim, vai contornar forte costa que level aquele ali, 45, rapaz, não, não quero apanhar não, passa bem na manha aqui aí, ó cheguei no local então, ali estão construindo uma pirâmide aqui, cara dá uma besoiada na região ó região mais, digamos, mais nobre aqui, né só os templos ali, ó ok, então o contato espera a próxima pirâmide como é que é? Amemezes Amemezes idem amanhã eu preso 들어가 aqui, ó opa, na direita ele Ah, é sendo removida Não construída Tudo o que o povo precisa São heróis e glória Torna uma vida suportável Ok Aí está o cara Bem na hora Estamos planejando atacar Tamosi, o maçom de Rúfio Ah, é o responsável pela pilhagem? Sim O templo logo desaparecerá A pirâmide também Tamosi não se importa com o Egito Ele usa Nabateus para executar Seu trabalho infeliz para Rúfio Um heca desalmado E Tamosi, Tamosi Ele daria a mão como um escravo a Roma se pudesse Nossa O povo precisa de monumentos e locais sagrados Se eles desaparecerem, o ânimo do povo será destruído Eles permanecerão se matarmos esse Ptamosi, Rápio Ptamosi Ok, infiltra-se na pirâmide de Amelizes É a nossa melhor chance de matá-lo longe de seu acampamento Temos que eliminá-lo Se matarmos ele, nos tornaremos lendas Ou acredito que sim Lutarei ao seu lado com toda a minha alma Shhh, silêncio Se concentre Acredito que ele esteja no interior, né Temos ali quatro Opa Aqui, ó Entrada Essas entradas são sempre Boas Então vamos pra ali E aí E aí E aí Entrei Não está aqui Nick Ih, já era Rápido Paz Uh Ah, tá bem, tá bem Cara, sem querer Querendo ele descobrir uma passagem secreta Que loucura, cara Tá muito escuro aí, né Lá ele Incrível, não é mesmo, pai? Deve ter um farol enterrado aqui embaixo Uma câmara oculta de nossos ancestrais Magnífica, não é? Procure mais tesouros Para financiar nossa causa Temos que sair e pegar Essa é a nossa Então o cara já pensa em um tesouro, né? O cara já está ali Como é que ele entrou? Aqui vamos ter aquele enigma, né? O que é isso? O que eles estão construindo aqui embaixo? Nós precisamos achar uma passagem Barbada Só vou botar os pesos ali nos... Uma iniciativa fracassada de Taharqa Para homenagear o farol amenício Taharqa A lenda diz que uma rocha sagrada caiu do céu Taharqa estava procurando fragmentos dela Os boatos dizem que eles foram armazenados nessa pirante Como gostaria de encontrá-los A Ganos chama de fragmentos de estrelas Uma lâmina feita com eles tornaria seu portador muito poderoso Eu adoraria ver você empunhando uma arma dessas, Paek Esses fragmentos não podem caírem nos humanos Ok, vamos só analisar aqui Tem um tesouro ali Tá... Aonde eu preciso ir? Então, mas para que esses elevadores aí? Não posso escalar como você, pai. Me ajuda a chegar até essa altura. Tá, tá. Ele, né? Ele que não consegue. Tá, então eu tenho que botar peso naquela lá. Aí, ó. Show de bola. Saquei. Calma aí, meu filho. Mais um. Pelos deuses, está subindo. Tô subindo como o sol. Tá, tá. Tem que ficar ali. Daí ele sobe. Daí depois eu subo. Aí, ó. Quase lá. Show de bola. Agora ele vai sair de lá. Eu cheguei a saída, pai. Ó, obrigado, grande oculto. Ó, o grande oculto. Não, um oculto que não sabe escalar, né? Meio complicado isso, né? Não poderia fazer parte do grupo, então, do credo. Cara que não sabe escalar. Ah, tinha pedras aqui, ó. Tirar do caminho, né? Provo de passar. Que cagasse, velho. Mentira. Não, o carinha é pau-ferro. Ele mata. Nossa, um boi aqui, ó. Morto. Aí, ó. Show de bola. Mais uma parte de enigma. Tá. Puxar pro outro lado. Aí, ó. Tá, essa aqui. Essa aqui é jogada. Mas, acredito que não vai subir tudo. E agora? E agora? Tem que achar pesos. Acredito que isso aqui vai até em cima do André e Meio. Olha aí, ó. Show de bola. Isso aí. Opa. Calma. Ah, lá é o destino. E aquele... Onde você se encontrou? Um pergaminho? Neck. Não são os objetos sagrados que eu esperava. Vamos sair daqui. Vamos lá. Opa. Opa. Aqui tem inimigos. Nossos problemas não acabaram. Mais uma batalha antes de ficarmos livres. Aqui tem inimigos. Algo. Opa. Ah, que massa. O outro veio em direção a ele. Ah. E aí, o quê? Essa área é restrita. É? O quê? Acho que tem algo por aqui. E perto. Ouviu algo? Boa. Boa, cara. Isso aí. Ih, lá tá vindo um. Um bocadinho mais forte, ó. O quê? Alarme! Aqui, aqui! Já era, magrão. Que barbado, hein? E agora? É lá, é lá. É lá, é lá. É, pega um tesouro aqui. Olha o pergaminho. O pergaminho de Toth. O pergaminho de Toth. O pergaminho de Toth. O pergaminho de Toth. A. O pergaminho de Toth. arca Mi sacrifices, né? Agora surgiu um novo objetivo aqui e surgiu uma missão aqui. Fragmentos de uma estrela. o pergaminho de Toth. O pergaminho de Toth. O pergaminho de Toth. Vai que caminhar de parte para dentro da pirâmide de Amin Mises em busca de Patmos. Perdeira do Rufio. Vamos lá então. Oh, vai aqui. Caraca, olha esse seu, velho Nossa Aí já estamos pertinho aqui do lugar Aí já apareceu a cena para chamar Você não é maçã E Amon não está presente no seu carro Só a nuvem está Ele está aqui então Opa 10 a 0 para selecionar o arco Tenho que tomar cuidado Ali está ele, está ali dentro Não dá hit kill Peraí, deixa ele se aproximar Aqui Ele está mijando aqui 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 é uma entrada Ah não morreu hit kill E aí Opa 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 Boa 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 Você é efêmero A nova emissão Correntes Não são grossas o bastante Que massa Cara Que massa Tá Vamos lá Vamos lá então Para a sede dos ocultos As boas novas As boas novas então Galera Aí ó Três mortos Como prometido Mas A festa Rúfio Ele será atraído até o Sinai Ao saber das mortes Gablata é o herói da terra agora As pessoas não falam de mais ninguém Parece aflito A causa dos rebeldes é justa Mas já vi que simples aldeões Muitas vezes se tornam vítimas de conflitos Chegando até a morrer Você falou com ele sobre isso? Para eles são mártires Cujas mortes inspiram as famílias a se unirem aos rebeldes Opa Testa Fogo Saiam agora Usem a influência nele Tahira Vai ajuda aí Rapaz como acharam eles ali Achei que ele tinha ficado preso Putz velho Pegamos o líder deles Como assim cara? Ah Botaram ele na cruz Garanto que a Tarrilha está do lado Os abutlis vão ter o que comer hoje Ah Tu né Ei Vou matar todos Toma Mas ah Olha que massa Olha que massa Esse sol cara Ah isso ia ia Capaz que não ia ia Ah salvou Amonete Põe as suas roupas Mostra alguma decência Que massa Cara Que massa E você chamou muita atenção Até em Roma ouvimos sobre a sede do Sinai Olha a roupa da Eu sei O fogo foi prova disso Agora temos que encontrar Tahira e Kasta Eles estão presos no Forte Clostra Vou direto pra lá Vou verificar o perímetro Tem centuriões por toda parte Show de bola Me encontre do outro lado do Forte Clostra Nos reuniremos quando tivermos nossos ocultos Que roupa massa da AFQ Cara Isso aí então pessoal Vou ficando por aqui Essa foi aí a terceira parte do game Da DLC Aliás é do game Assassin's Creed Origins Então valeu aí E até a próxima